A atenção foi dada a partida para o nono páreo do programa. Vai tomando a ponta lá por fora o double effect. Vai livrando o meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Assim os comedores vão contornando a curva do hospital, vão dar início à reta oposta. Double effect mantém um corpo inteiro. King Manaus aparece em segundo, na terceira colocação com a Hest Runner. Assim eles passam a primeira para a segunda metade da reta oposta e por dentro o double effect mantém um corpo inteiro de vantagem. Correndo em segundo, King Manaus avançando lá por fora o Gentleman Jack em luta pela terceira, pela segunda colocação. Gentleman Jack tomou a segunda, avança por fora e tenta a primeira. Gentleman Jack avança lá por fora sobre o double effect e os dois brigam. Lá por fora ganhou terreno. Gentleman Jack tomou a ponta, livrou um corpo inteiro de vantagem. Correndo em segundo, double effect em terceiro, Corriguinho Manaus. Na quinta colocação, Hest Runner. Melhor em quarto, Corre Hest Runner. Assim eles passam a correr na primeira metade da grande curva e na ponta continua Gentleman Jack. Mantém um corpo inteiro de vantagem para a double effect. Correndo em segundo, avançando mais desgarrado lá por fora o Hest Runner. Vai lutar pela terceira colocação, passou para terceiro, investe lá para a luta pela segunda colocação. E na ponta por dentro, Gentleman Jack mantém um corpo inteiro de vantagem. Double effect corre em segundo, Hest Runner em terceiro, ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Lá por dentro, Gentleman Jack mantém pequena vantagem. Cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Cá por fora, double effect corre em segundo, muito próximo. Em terceiro, corre Hest Runner. Vão cruzando a seta dos quatro centros e metros finais. E cá por fora, double effect dominou. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Gentleman Jack corre em segundo. Em terceiro, Hest Runner em quarto, cá por fora vai aparecendo o Bivan. Vão cruzando a seta dos 200 metros finais. E lá por dentro, double effect mantém ainda dois copos de vantagem. A dupla já deu. Em terceiro, longe lá por dentro, vai correndo ainda o Hest Runner. Cruza a faixa final. Primeiro posto pertencendo a double effect. Segundo posto pertencendo a Gentleman Jack. Depois, Hest Runner. O competidor Dixon. Ou, Castor de Midnight e os demais. Vamos aguardar pra cá.